Olá Rafa, salve Hans, boa noite, boa noite, bom te ver de novo, boa noite a todos que estão aqui com a gente nesse encontro sobre o cérebro do corpo, que a gente vai continuar falando sobre os artigos científicos e métodos de Odenkrais, e hoje especialmente a gente vai dar um foco no que é consciência corporal, sempre com aquela ideia de mostrar que diferente do que a nossa cultura ensinou para a gente, agora a nossa cultura despertou, e a nossa cultura está desde ciência e vários métodos nos ensinando de que o corpo é muito mais importante e muito mais um ator, não é um código punch, ele é um ator, sumiu a palavra, mas ele é o ator, um ator principal, o que eu quero dizer com isso é que a gente historicamente foi levado a pensar que a razão humana, o cérebro e o corpo fica meio um coadjuvante, e agora a gente está vendo que não, muitas características do corpo, do que a gente pensava chamar de corpo é muito mais, quase que eu não, protagonista, protagonista, as várias camadas de organização da vida no corpo, elas fazem um protagonismo da nossa experiência, a gente não foi ensinado a pensar assim, mas agora nós estamos sendo ensinados a pensar assim, e a gente já falou nos nossos dois primeiros encontros sobre o artigo da Nazaré Castelhanos, né, falando sobre os sentidos e a importância dos sentidos do corpo, desse protagonista da nossa vida, que a gente achava que era coadjuvante, e os sentidos, eles são ainda mais importantes ao que ela fala, né, então, ó, você precisa estar com esses sentidos que ela chama da própria percepção, você perceber a postura e tal, isso é tão importante, afeta a sua atenção, afeta a sua emoção, afeta o seu rendimento cognitivo, emocional e relacional, e isso é muito importante e nas pesquisas científicas comprovaram que a gente já sabe que a nossa cultura produz pessoas com baixíssima consciência corporal, quer dizer, as pessoas sofrem de dores no corpo, de um monte de molestias, porque elas têm uma percepção do corpo muito empobrecida, então no artigo científico ela fala, olha, então acende a luz, atenção, alerta geral. Ela faz esse convite, né, ela faz esse convite para as pessoas, ela faz esse convite no final do artigo, daquele artigo, daquela entrevista, que eu acho que o entrevistador, o jornalista, mas o que fazer, então, né, para essa, para a gente poder ouvir o que ela chamou de sussurros do corpo, né, e aí ela faz esse convite, não, as pessoas precisam desenvolver mais a consciência corporal. Puxa vida, isso, 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 ouvir isso, né, como um recurso para as pessoas, não sei que dimensão as pessoas têm quando se fala em consciência corporal, sabe, o quanto, porque eu já prestei atenção ouvindo pessoas, afinal, o que é consciência corporal, né, e eu tenho uma sensação, semana passada eu fui ver uma pessoa, começar um atendimento com uma pessoa, e eu sabia que ela nadava, né, e perguntei para ela, tu nada, né, faz coisas contigo, né, com teu corpo, e ela está, e é uma reputação de um AVC, né, então, e eu fiz algum comentário nesse sentido, né, então, tu tem uma relação de conexão com teu corpo, né, acho que eu falei algo nesse sentido, e ela me olhou assim, claro, claro que sim, eu tenho consciência corporal, e aí, eu já ouvi isso mais de uma vez, né, e eu fiquei refletindo sobre isso, sobre, mas afinal, o que a pessoa realmente quer dizer, quando ela fala isso, o que será que ela quer dizer, porque eu já ouvi isso também, já observei, na verdade, daí uma outra pessoa que eu acompanho, que ele joga a bola muito bem, muito bem, a gente joga junto, sabe, mas eu fico olhando a organização postural, e a Nazaré comenta um pouco disso sobre a organização postural, e faz um convite para as pessoas, né, para observarem, se observarem, e observarem como está a sua postura, como está a sua respiração, e ela fala uma, também, acho que das expressões faciais, né, então, como elementos de observação, assim, mas sabe, Hans, eu fiquei com a sensação de que, de que o que as pessoas estão querendo dizer mesmo, elas dizem, não, mas eu tenho, né, consciência corporal, ou eu nado, ou eu jogo bola. É que eu estava contando do teu amigo, esse que você encontrou na semana passada, que joga, não, são pessoas diferentes, são pessoas diferentes, esse joga, bola comigo, é um amigo e tal, e esse outro que agora vai vivenciar o processo de reabilitação, esse nada, né, e quando eu ouvi ele fala, não, eu tenho consciência corporal, eu nado, sabe, eu nado, né, afinal, eu nado, então eu tenho consciência corporal, tem uma relação muito, talvez, com coordenação, com coordenação de ação, de fazer algo, né, não sei se tu acha que vai por aí também, quanto eu acho sobre isso. Eu acho que o que a gente pode aproveitar aqui é para trazer algumas reflexões sobre essa expressão consciência corporal, ela é uma expressão bem famosa, bem conhecida, usada por diferentes, né, profissões, e aí ela esconde o que acontece com várias expressões da nossa linguagem, a gente pode falar a mesma palavra para falar sobre mundos diferentes, e aí a pessoa usa a mesma palavra e fala, ah, eu tenho isso aí, mas a gente está falando sobre coisas diferentes. Então, várias vezes a gente usa a expressão consciência corporal com, pensando em, em significados diferentes dessa expressão. Então, acho que a gente pode tentar trazer algumas reflexões para para marcar diferentes aspectos do que é consciência corporal, ou até mesmo diferentes tipos de consciência corporal, né. Então, a pessoa que falou, ah, eu nado, então eu tenho consciência corporal, e você falou isso, deve ter a ver com a coordenação, né, é claro, né, que ela tem consciência corporal, se você não tiver consciência corporal, você não vai conseguir botar um braço, nadar, virar a cabeça, assim. E a perna, respiração. Isso, e a natação tem um monte de elementos, né, muito elementos, o tempo de respirar, o tempo de abaixar a cabeça, o tempo de fazer tudo isso, o tempo de dar a volta, olhando o final da piscina, você tem um monte de elementos a ser coordenado, né, e requer consciência corporal, requer. Um tanto de que aí, sabe, a gente pode, vamos ver, hoje a gente quer fazer um encontro aqui de meia hora, então eu vou tentar ser um pouco mais direto, mas esses elementos que você chamou da coordenação, ele tem uma parte, a maior parte dele, que é muito incrível da gente ter isso em mente, ela não é consciente. E uma parte dela é consciente, mas a maior parte não é. Então, o nadador, que tá lá fazendo, ou o jogador de futebol, ou o jogador de sinduca, qualquer pessoa que tem que coordenar força, ritmo, direção no espaço, pra acertar uma bola, um vôlei, uma peteca, ping-pong, todos esses níveis, subindo um ônibus, andando, sabe o que é você correr, segurar com a mão, eu já fiz isso antigamente, hoje em dia não se faz mais aqui em São Paulo, mas antigamente eu já peguei muito ônibus andando. Você precisa ter coordenação, você precisa ter consciência corporal, ritmo, direção, intensidade, coordenar tudo isso. A maior parte disso, quer dizer, uma parte disso é consciente, porque senão eu não ia pegar o ônibus correndo. Como a gente deu, tu deu o exemplo do, de você surfando, né? Uf, você tem que ter consciência. Consciência daquilo, você tem que ter consciência de que você sente a água puxando a prancha, você vê, você tem consciência do som, você tem consciência de quando que você sobe, de quando que você inclina o corpo pra cá ou pra lá. Tu tem consciência desses elementos de coordenação. Tá disponível, é uma percepção lúcida. Agora, a maior parte do que tá acontecendo, você não sabe. Então, a maior parte do que o nadador tá fazendo no corpo dele, pra ele fazer aquela pirueta embaixo d'água, ele não sabe. Ele sabe fazer de propósito a pirueta. Mas toda a coordenação que o tronco dele tá tendo que fazer, os músculos, os ossos, é tudo parte de uma coordenação... Eu ia usar alguns... Tá numa camada inconsciente, alguns níveis ali, né? É, porque alguns níveis, camadas mais... Alguns deles falam, ó, mais altas, mais baixas. Camadas mais baixas do sistema nervoso, da coordenação, que não são conscientes. É isso aí. Então, tem níveis. Você tem consciência corporal? Tenho. Desse nível da coordenação. Mas eu não tenho desses outros níveis da coordenação que não são conscientes. Então, dá pra você ser muito bom na coordenação consciente de movimentos e ter uma consciência bem mais reduzida desses elementos que naturalmente não são conscientes. Do corpo. Literalmente, ter uma inconsci... O cara ser um... Interagir de forma super inteligente com algo externo, sei lá, uma bola que tá vindo, uma... Enfim, um momento que tem que virar na natação, mas ser absolutamente surdo, surdo em relação a si. Por isso que ela fala. A Nazaré, no artigo científico, na pesquisa, e tudo, eles usam esse termo. O corpo sussurra. Então, pode ser... Eu tô falando tu porque eu tô falando com você. É isso aí. Então, tu, que é você, pode ter uma coordenação consciente e, ao mesmo tempo, ser surdo pra elementos da coordenação subconsciente. É legal isso. Então, você pode ser muito consciente de um nível e surdo pra outro. Você fala, eu tenho consciência corporal? De qual nível? Eu tenho consciências corporais de diferentes níveis. Outro exemplo bem prático, que a gente já conversou também. Pra quem não lembra, quem tá vindo aqui nossa conversa agora, o Rafa e eu somos educadores do núcleo Feldenkrais, né? Trabalha na formação. Então, a gente troca muita ideia sobre tudo que tá relacionado com consciência, percepção, corpo, mundo e etc. Então, a gente já falou sobre, por exemplo, academia. Tu vai lá fazer uma ginástica ou um treino de levantar pra fortalecer o braço, o peitoral e tal. Então, tu tá consciente da força que tu tá fazendo. Tu sente ali tal músculo, que é o grupo que você tá focalizando. E você sente a força acontecendo assim, vai treinando aquilo ali. Então, tu tá tendo uma consciência dessa força que tu tá fazendo. Agora, tem alguma coisa no corpo que tá fazendo força e que você não tem a consciência? Nesse exemplo de, por exemplo, fazer uma série para braço. Não, não. Isso que... Essa aí, tu falou uma palavra de uma... De uma atenção focalizada, né? Na musculação, isso acontece muito. Onde tu direciona pra segurando um peso, levanta ou empurra, seja o que for, pro bíceps, pro ombro, seja nas costas, sei lá. Mas é isso. Tu joga um grau super grande de atenção naquilo, porque tem... Tu tá fazendo aquilo. Só que, realmente, isso não pode estar acontecendo sozinho. Um braço não faz nada. Um braço não faz coisa alguma. Pra aquele braço poder levantar algo... O que precisa acontecer no corpo pra o braço poder fazer força? Outras estruturas precisam, digamos assim, se tonificar. Por exemplo, o tronco precisa ficar muito firme. Porque imagina tu pegar alguma coisa pesada e o tronco tá lá molenga, tu vai desabar, tu vai desmontar. Então, tem várias... Tem muito músculo no tronco, Rafa. Puxa vida, nós estamos falando de um mundo, um universo de músculos no tronco. Volta da coluna. Desde coluna, costelas, entre as costelas tem um monte de músculo. É um festival. Entre as costelas e a coluna, coluna e costela, entre isso aqui, tem muita musculatura de vários níveis, né? Muito, muito, muito. Quem tá fazendo? Então, vamos lá. Quem tá fazendo a força pra levantar o peso com o braço? Tá com o foco da consciência no braço. Mas tá acontecendo alguma coisa nesses milhares de músculos aí, ao longo da... Milhões de filhos nos mares ao longo do tronco? Porque senão o camarada não levanta o braço. Quer dizer que ele tá ficando mais tonificado e duro nesse centro pra poder sustentar o que ele vai levantar. E no quadril tá acontecendo alguma coisa? Na pele? Ah, quadril. Se a pessoa tá de pé pra levantar o braço. Nossa, se a pessoa tá de pé, as pernas, o tornozelo, os pés, né? Os dedos do pé devem estar fazendo um milhão de coisas pra pessoa estar ali se sustentando. Contra a gravidade e ainda com o peso externo. Mas isso é interessante, né? Porque a pessoa, o foco, a consciência, tá naquela ação. No braço. No braço. Olha que legal. Consciência. A pessoa tá com consciência corporal pra fazer isso. Ela tá segurando. Ela tá respirando. O momento da respiração, o momento de... Como segurar o braço. Como fazer a força. Sente. Tá conduzindo a força de propósito. Quer dizer que ela tá consciente. Consciente coordenando. Agora, enquanto ela tá coordenando, digamos, dez coisas, dez elementos, tem incontáveis, muitos mais, sendo coordenados sem consciência. Certo? Então, olha que legal. Dá pra dizer que a gente tem fragmentos de consciência, né? Percentuais. 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 Então, pra várias atividades que a gente vai falar, pô, eu faço isso bem. Quer dizer que você tem uma consciência daquilo ali. Agora, pra cada ação que a gente faz, tem uma porção muito maior de coordenação que a gente não tem. Ok. Então, esse é um tipo de consciência. Eu posso chamar isso de uma consciência de coordenação voltada pra um resultado focalizado. Sim. Então, vai dar um saque no vôlei. E pra algo externo, né? E pra algo externo. Isso. Algo focalizado e externo. E externo. Então, você joga a bola pra cima. Nossa, tem que coordenar esse tempo, olhar o pé, a mão, a bola que tá caindo e se acerta na bola. Pra bola chegar lá onde você quer que ela chegue. Então, consciência corporal que requer a consciência do espaço, né? Tá lá, voltada pra fora, uma ação externa, com foco externo específico. Pra isso acontecer. Não, não. Que isso, eu me lembrei do artigo que, em um determinado momento, ela fala disso, né? De como, na verdade, a gente falou isso lá no primeiro episódio. Como os cinco sentidos, eles têm esse diálogo mais com o mundo externo, né? A visão, o ofar, o paladar, a audição. Então, com o... E olha esse contorno que a gente tá fazendo também, dessa compreensão da consciência corporal, também com essa coisa do ambiente externo. E, em alguns momentos, ela traz essa coisa mais do... Que daí, ela fala com os sentidos mais importantes do que esses cinco, que são os sentidos. Então, esses... Os esteroceptivos, é um termo antigo que ainda circula por aí. Que é a percepção esteroceptiva, a percepção do externo, né? Então, você vai lá, dá o saco e ele vai lá e você tá quase... O foco da sua percepção tá ali. Mas é claro que o sentido da própria percepção, da coordenação do corpo, também tá presente. Porque, senão, você não vai acertar a bola, né? Pra você acertar a bola, você tem que estar percebendo o seu corpo. Então, você tem que ter consciência corporal. Que isso não é nenhum dos cinco sentidos. Isso é outro sentido, que é esse que eu tenho importância. Só que você tem um certo grau de penetração desse ambiente pró-perceptivo no vôlei ou em qualquer outro esporte que a gente tá dando exemplo, na musculação, porque é uma consciência da coordenação voltada pra esse resultado externo. Então, o seu foco tá lá pra fora, mas isso tem que ter a consciência do corpo pra você poder realizar. Agora, a maior parte do que o corpo tá fazendo, tá fora do seu foco. Então, tu só tem o foco daquilo que tá mais próximo da superfície da atividade externa que você tá fazendo. É o corpo. A mão, é a respiração, é a abraçada, é o ritmo, é tudo aquilo. Só que tá mais próximo do resultado externo que tá focado, específico. E a maior parte do que ocorre no corpo tá fora desse teu radar. Então, o que é consciência corporal? Uma das coisas é o radar. O que entra, o que tá presente no teu radar da sua presença corporal? Essa é uma boa definição. Boa, boa. O radar da tua presença corporal. O quanto da tua presença corporal, que é aquilo que existe em você a cada instante. Sabe quantas células existem em média no corpo humano, Rafa? Células? Células. Nossa. Desde a unha do pé até a sobrancelha. Os caras estimam 70 trilhões. Trilhões, né? Trilhões. Trilhões. Só que essas comunidades, 70 trilhões e trilhões, operam em sistemas super sofisticados e coordenados. Agora, você sabe quantos átomos tem dentro de uma célula? É o corpo. A gente tá falando do corpo, né? Corpo é feito de quê? Matéria riva. Célula. É o radar daquilo que existe no corpo. Quantas células tem. Mas quantos átomos tem dentro de uma célula? É por volta dessa mesma quantidade aí. De 50 a 100 trilhões de átomos por célula. E aí a galera que estuda a biologia e a... das células e tal é um assunto fantástico. Atualmente, né? Que já tem formas de microscópio muito mais sofisticados. Eles conseguem olhar a característica interna. E aí vê muito mais. Sistemas pra contar e tudo mais, etc. Então dá pra ver essa quantidade. Então eles falam que uma célula é igual uma metrópole. Uma metrópole. Tá em Porto Alegre? Imagina a cidade de Porto Alegre. Quantas coisas estão acontecendo dentro da cidade de Porto Alegre? Tem nego agora ligando a luz. Ligando a cidade, indo trabalhar. Pegou ônibus, carro. Todo o sistema de uma cidade. Isso é uma célula. Uma. Uma célula é tão complexa. Em sua funcionalidade. Quanto uma metrópole. Agora, nosso corpinho tem de 50 trilhões de metrópoles. Sim. Imagina a quantidade de informação. Imagina a quantidade de informação. Cada micrograma de cada hormônio. De cada gota do sangue circulando em cada tecido. Informações elétricas. Informações de tudo que é tipo. Coordenando essa massa viva. Inteligente. Então, quanto disso entra no teu radar de consciência do corpo? Quanto da presença do seu corpo vivo aparece para ti, no teu radar? Sim. Imagina. Chega a ser impensável. Chega a ser impensável. É o que você falou. São ilhas. Nós temos ilhas. Fragmentos. Fragmentos de percepção. E percepção do corpo é bem pequeno. E agora, dentro disso que a gente tem, a maior parte está voltada para fora. Para essas ações externas. Você vai cozinhar. Você tem que pegar uma panela. Você tem que pegar uma faca. Você tem que pegar uma coisa aqui. Pega na gelada. Você tem que coordenar ações muito complexas. Voltadas para todo o ambiente externo ao teu redor. e todos os movimentos para que isso aconteça e você saia com uma comida pronta. Então, a tua consciência do corpo é uma consciência instrumental. De novo, um termo que o Valon usava. É uma consciência instrumental do seu corpo como um instrumento para realizar ações externas. Essa é a maior... Da porção da consciência do corpo que a gente tem, a maior parte é isso. É uma consciência instrumental para resultados externos. Agora, não é essa a consciência que ela está falando no artigo. Ela está falando, olha, estamos falando aqui de uma outra porção de uma consciência que ela sussurra. Então, não é essa. Não é aquilo que você precisa coordenar para pegar uma caneta ou um garfo e a faca. Que não é fazendo algo, né? Que não necessariamente é fazendo algo, né? É um tipo de... Não é fazendo algo. É isso. Esse é o problema. É o problema, não. É esse o mistério. Não é nem o problema, nem o mistério. É isso que está fora do radar. Porque o nosso radar é para aquilo que eu vou fazer. Para aquilo que eu vou fazer. Isso que ela chama de sussurra não está no teu foco do que você vai fazer. Sim. Ela faz algumas sugestões bonitinhas, né? Tipo, ah, presta atenção na sua coluna, na sua curvatura da tua coluna e tal. Mas isso é tão difícil, tão difícil para a grande maioria das pessoas. As pessoas vão prestar atenção em um milésimo de segundo e depois vão largar a mão, né? Agora, por que que não presta atenção na coluna? Que é uma sugestão boa dela. A gente fala aqui que é bonitinha, brincando, mas é super boa. Só que é super difícil, né? Por que que as pessoas não estão com consciência da curvatura da coluna? Ou da abertura e fechamento dos ombros? Ou de estar com a barriga presa ou relaxada e descontraída, né? Ou com a garganta contraída ou descontraída. Por que que a pessoa não tem consciência disso? Que seria uma consciência corporal. Ela pode jogar bem no esporte e não ter consciência de como ela está estrangulando a própria garganta. As duas coisas são o corpo, mas você percebe a diferença? Claro. Essa dimensão não é a dimensão... Essa dimensão que você está falando é um outro tipo de consciência, né? É outro tipo de consciência. É outro. Essa é que é baixíssima. Isso é o interno. Isso é o que ela começa a brincar, ou falar, ou trazer isso para as pessoas. Isso que ela diz quando ela diz isso é interno. E dá para aprender, e dá para aprender como se ficar mais consciente. É uma consciência interna do corpo e dá para aprender. A gente não é ensinado a isso. A nossa cultura ensina a gente a jogar bem nos esportes. Ainda bem, porque isso é muito bom. Agora, você pode ser um super esquentista e ter a sua garganta te estrangulando por dentro. Ou quebrar todos os seus dentes porque está se mordendo a mandíbula. E não sabe disso. Não sabe disso. E não sabe. Então, você já viu alguém ter percepção de que está duro no tronco? Ou de que não está? Tem um amigo que joga a bola. E aí, eu comecei a fazer uns atendimentos com ele. Dando integração funcional, que é uma prática do método Feldenkrais. E aí, ele começou a ter esse... Isso começou a chegar na percepção dele. Onde ele disse assim... E a gente ficou um tempo sem os atendimentos. E aí, ele falou assim de mim... Ai, eu estou me sentindo muito duro. Muito duro. E olha, a pessoa se sentir dura não é comum, sabe? Porque a pessoa pode estar muito dura e não se perceber que está muito dura. E como é que ele conseguiu perceber que estava duro? Eu acho que ele teve um tipo de toque, de informação sensorial interna. E disse para ele... Olha o que é não estar duro. Aí, o cérebro começa a diferença, a aprender. Hum, isso aqui não é duro. Ah, tá mais solto aqui. E aí, percebe, começa a criar e aprender a reconhecer isso. É isso. Então, quando... É perfeito esse exemplo. Então, eu estou aqui com o peitoral duro. Então, a minha respiração está restrita por causa desse tipo de prisão das costelas. De atividade, né? É de uma atividade constante ali, prisão da costela. Eu não tenho consciência disso. Então, eu falo... E aí, você está com o peito, as costelas, o tronco duro? Não. Você está, mas você não sabe. Como é que está? Está normal. É normal, porque... É, é normal. Agora, como é que você vai saber o que é o normal? É só quando... E, como você bem falou, vai lá e dá um tipo de informação diferente nesse ambiente aqui. Aí, a pessoa fala... Nossa! Que solto que está agora! É. Aí, você começa a perceber o que é estar solto e o que é estar duro. Aí, você começa a ter consciência corporal de um âmbito da sua experiência de corpo que antes você não tinha. Que é a consciência do que você estava fazendo com o braço. Mas, como estava aqui dentro, no peito e costelas, você não tinha essa consciência. Aí, você pode aprender. E você pode ter essa consciência. Que é o que ela sugere que você faça. O artigo sugere que a população sofre por ter baixa consciência corporal desta dimensão. Ela tem uma boa consciência instrumental do corpo, mas uma baixa consciência atitudinal. Uma baixa consciência dessa... Eu chamo esse campo de... O campo infrafuncional do organismo. O funcional é esse instrumento. E o infra é tudo que sustenta a tua instrumentação do corpo. Só que você não sabe que aquilo está lá. E é esses exemplos que a gente está dando. E a gente pode, agora, com cada vez mais pesquisas, experimentos científicos, mostrando, olha, a baixa consciência dessa dimensão infrafuncional, ela faz você sofrer. Não é assim. Não é só um char, sabe? Não é para fazer competição. O instrumental, a gente faz competição. Porque quem consegue jogar bola... No mais lá, você tem uma performance que faz uma competição. Agora, essa outra consciência não é de competição. Porque é uma coisa que ninguém vê. É uma coisa que é um inferno. E tu acha que o método Feldenkrais tem potencial de ajudar a esse tipo de observação? É um método que foi criado para suprir aquilo que a nossa cultura não promovia. A nossa cultura promove a consciência de um instrumento. Um instrumental do corpo e não essa. E aí, alguns métodos, com destaque para esse, foi criado para falar assim, gente, então vamos criar vários tipos de movimento em que você vai levar o foco, não lá para o resultado externo, mas o foco aqui para dentro. Então, você vai começar a conhecer esse ambiente infra ou subconsciente das atitudes e você vai começar a conhecer o que você desconhece. Você pode andar, você pode ser uma pessoa super bem, você pode ser absolutamente inconsciente disso aqui. E você sofre muitas coisas sem saber por causa disso. Porque isso não é só um... Eu falei charme, né? Que não é... Então, isso não é charme e também não é luxo. A consciência dessa não é luxo. Quanto mais... Quanto menos você tem consciência desse nível, maior é o teu sofrimento. Emocional. De dores físicas também. Sabe? Você já viu quantas pessoas você atende e já viu com dor na lombar e ela fala, minha lombar está assim. E ela fala como se a lombar fosse alguma coisa externa dela. Sim. Como se fosse uma cadeira. A minha cadeira trincou a perna da minha cadeira. Preciso arrumar. A minha lombar fez alguma coisa. Não é ela. Tem um distanciamento, né? Tem um distanciamento enorme. Tem um distanciamento absoluto. Porque ela não tem consciência disso. Então, ela só... Se ela tivesse mais consciência desse nível, a lombar não ia chegar nesse nível de dor. Porque ela ia ter percebido antes. Então, não é luxo. Ter essa consciência infrafuncional do corpo não é luxo. E não é charme. E é algo disponível para qualquer pessoa. Disponível para todo mundo. Só que a nossa cultura treinou a gente para o contrário. E o método Feldenkrais vem para cultivar esse conhecimento que a Nazaré, no artigo dela, diz, olha, isso é o que a gente precisa. É baixíssima esse tipo de consciência corporal na sociedade. E esse tipo de consciência corporal a gente precisa subir. E dá para treinar. E dá para aprender. Ela só não falou assim, faça Feldenkrais. Ela só não falou, vai lá e liga para o rap. Mas ela deu algumas dicas que mostram a direção para cada um de vocês aí buscarem alternativas para esse tipo de consciência corporal. Então, quando alguém fala, eu tenho consciência corporal, aí você pergunta, qual delas? Qual dos tipos de consciência corporal? A consciência corporal de instrumento do corpo ou a consciência corporal daquilo que é a atitude por trás da experiência basal do seu corpo? Isso vai para um nível super sensitivo, né? Uma sensorialidade super sensitiva, super... que tu pode, que tu pode, que é o que ela fala, desse interno, né? De buscar esse tipo de informação. Porque o cérebro está usando essa informação. e o cérebro está usando essa informação, muitas vezes, para criar pensamento até e emoção, né? Não. Não é que até. Ele está primeiramente sendo usado para criar pensamento e emoção. Porque, sem isso, você é um vegetal. Então, aquilo que faz você ser um humano ou um animal vivo que interage precisa estar produzindo primeiramente pensamento e emoção. Só que isso não é numa fumaça. É no próprio corpo vivo que isso está acontecendo. Então, você está pensando no seu corpo, só que é nessa dimensão do corpo que você não tem consciência, mas que pode ter. Então, é isso que você falou. Isso aí vai realmente para esse interno que, quando você leva a intenção para esse interno do corpo, você encontra isso que você disse. Você encontra emoções e você encontra pensamento. Você não vai encontrar o cérebro. O cérebro está lá, mas você não vai encontrar o cérebro. Ele está fazendo uma trabalheira intensa lá, assim. Eu estou no giro central, eu estou no cerebelo e no talano. Você não vai encontrar na sua experiência interna nenhuma estrutura do cérebro. Só que você vai usar ela. O que você vai encontrar? Você vai encontrar pensamento e emoções dentro da consciência corporal. Quando você leva a sua atenção para dentro do corpo, você encontra pensamentos e emoções. E aí, não tem fim no quanto você tem consciência corporal. Você começa e é o infinito. Mas, eu acho que a gente falou uma coisa muito legal tentando refletir, tipificar esses dois tipos de consciência corporal. Acho que fomos bem nisso, nesse trabalho de fazer isso. Muito bom, então, Rafa. Dá vontade aqui. Claro que isso tem vários desdobramentos para os atendimentos como fisioterapeuta. Você vê, é raro você encontrar um fisioterapeuta que vai trabalhar na consciência corporal do nível interno da pessoa, né? Da experiência. Claro que tem, não sei, mas vários. Mas não é o predominante porque a nossa consciência, a nossa cultura não chama isso de consciência corporal. Chama a consciência corporal essa outra parte só. Então, a gente está aqui querendo iluminar um universo mesmo que se abre quando você entra nessa experiência do caminho do movimento dentro do seu corpo. E esse é o título do festival que acabou de ter agora no fim de julho. O caminho do movimento. não é o resultado do movimento, é o caminho do movimento. É isso que está acontecendo dentro da sua experiência até você chegar no resultado. É isso que o método o Dr. Denkrais faz e que a gente vai continuar falando disso mais pra frente e acho que acho que matamos pra isso que a gente queria hoje, Rafa. Algo acrescentar? Foi ótimo. Não, foi ótimo. Vamos ver pra onde que vão, que caminhos, quais caminhos nós vamos escolher aí pros próximos episódios. Mas eu fiquei, não sei, talvez seja intuitivo a última fala onde a gente falou de emoção, onde a gente falou de pensamento e como que isso tem relação com o corpo, o que a gente está querendo dizer nesse sentido, sabe? Acho que vale a pena a gente abrir esse leque aí. Hans, valeu! É isso aí, então valeu, Rafa. Valeu, valeu. Foi lindo. Um abraço, um abraço a todos. Até a próxima que vai ser em breve. E aí 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 E aí